O que é isso? É uma câmera! É de verdade? Dá um oi pro YouTube! Oi, YouTube! Oi, YouTube! É de verdade? É de verdade! É de verdade! Só que não dá pra ver, eu preciso estudar! Oi! Vocês estão estudando? Não, estamos lendo um livro de bebezinho. Tchau, Chupeta! Tudo bem? Sim! Ótimo! Viu sim! Não, não viu, não viu não!